Vou fazer aqui um Redação AM do Cruzeiro, o Oswaldo Reis, o Piquitito, que veio aqui ao programa na quarta-feira, narrador da Rádio Globo de Minas Gerais e contou a inspiração que ele busca na música popular brasileira para narrar os gols, a maneira como ele se prepara. E a gente ficou de olho sobre como ele narrou os dois gols do Cruzeiro no jogo de sábado, sempre lembrando de artistas da MPB, confira no que deu. Cruzeiro 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 Quando a gente canta a alegria, a força da canção explode e se irradia. Cruzeiro 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 dia, em felicidade, eu quero andar na vida namorando você. É gol do estrelado, é gol do líder Marcelo Moreno, ele é rede, é rede, é rede. Emoção a sua estrelada pela primeira vez no Mineirão. Everton Ribeiro meteu na credeira pro Marquinhos, vai fazer bateu na gol! Cruzeiro! Gol! Cruzeiro! Finucero Finucero Malurquinhos Aos 33 minutos de jogo Hoje é o dia da alegria E a tristeza nem pode pensar em chegar Diga, diga espelho meu Se a Avenida do Brasileirão Alguém mais feliz do que eu Marquinhos Camisa 34 Ele é rede, é rede, é rede, é rede Emoção azul Gonzaguinha no primeiro gol E o Diga Espelho Meu Se há na Avenida Alguém mais feliz do que eu As citações do Piquitito, Carlos Sereto Super inspiradíssimo Como dizem um amigo meu O Piquitito me faz lembrar também Oswaldo Maciel Se cada vez que eu pensasse em você Sumisse um pedacinho de mim Epa, cadê eu? Uma frase histórica do Oswaldo Maciel Locutor aqui em São Paulo Rádio é um espetáculo E os locutores de rádio São verdadeiros artistas do futebol André